Na luta para melhorar de vida, eles escolheram como arma a mentira. Gente rica é muito ingênua. Só que a verdade sempre vem à tona. Vou mandar esse vídeo para a patroa. Família de pilantras. Parasita, filme vencedor de quatro Oscars. Segunda, depois de Império, uma história surpreendente. Porque a vida não obedece a planos. Em tela quente.